Então assim, existe uma evolução natural, vamos falar por exemplo de self-checkout, vou dar um exemplo de self-checkout, eu diria que há 5 anos atrás nós víamos poucas lojas com self-checkout, hoje em dia um grande pedaço das lojas está com self-checkout, e aí nós vemos todos os públicos passando pelo self-checkout, desde até crianças, que hoje em dia mexem até melhor no celular do que a gente. Antes o pessoal olhava meio que tipo um bichinho de sete cabeças, você via a fila do caixa normal, o pessoal no self-checkout tinha, vou aqui na moça do caixa mesmo, que é mais seguro, dava uma olhada para ver se tinha alguém para ajudar, caso desse algum problema, hoje não, hoje já é natural né? Hoje é uma evolução natural, e nós estamos percebendo isso também com outros produtos da linha, por exemplo, nós falávamos de software em nuvem, assinatura de software há um tempo atrás, era algo que sobe estranho, hoje em dia é normal, eu tenho uma assinatura de uma academia, por exemplo, eu faço uma Smart Fit, é uma assinatura de uma academia, uma assinatura de um Netflix, hoje é um software assinado, a Microsoft mesmo, hoje você não compra mais um software, você faz uma assinatura de um software. Então é uma evolução, também eu diria, assim como os nossos produtos foram evoluindo, o mercado também evolui, e vai crescendo necessidade no mercado, vai sendo gerida oportunidades, necessidades, e ao longo do tempo ele vai automaticamente, em algum momento da trajetória dele, adquirindo tecnologia. Cara, você falou do self-checkout, eu queria muito fazer essa pergunta, porque assim, o self-checkout, a primeira vez que eu vi, acho que na cabeça de todo mundo, principalmente dos brasileiros, foi aquela coisa assim, isso aí não vai dar certo não cara, esse cara vai meter o louco. Eu acho que essa percepção é meio natural, e eu acho que com o passar do tempo a gente está confiando mais no outro, eu achei que o self-checkout, aí eu queria ver a sua percepção sobre isso, você acha que essas tecnologias estão fazendo com que a gente, cara, eu preciso confiar em você, vamos ser honestos, você acha que trouxe a honestidade um pouco mais em alta, assim, fala cara, a gente precisa ser honesto, eu dependo da sua consciência, você sente que isso está trazendo? E até porque se você não for honesto, alguém vai pagar por aquela operação, o próprio cliente vai pagar por aquela operação, mas com custo maior, então assim, o honest market também ele está crescendo ao longo do tempo, então assim, foi sendo implementado também uma cultura de honestidade ao longo do tempo no mercado, e o self-checkout na verdade ele tem inúmeros benefícios, ele reduz fila, ele te traz uma agilidade, não precisa ficar, vamos falar, nós chamamos muito de aquele contato, aquela fricção, eu elimino momentos de fricção no varejo, isso ganha tempo, você traz agilidade, ganha tempo, e quem não quer hoje ganhar tempo, a vida de todo mundo está muito corrida, então esse ganho de tempo, essa agilidade que ele traz, é algo muito importante para todo mundo, então a honestidade realmente ela está crescendo sim, e também nós sabemos, tem uma operadora por trás daquela, por trás daquela operação mesmo, por trás daquele atendimento, que se o cliente tiver uma dificuldade, o grande ponto é o atendimento, ele vai ter um atendimento, ele vai ter uma explicação, então algo que eu também falo muito no varejo, o varejo não pode perder a sua cultura, existe uma cultura, nós brasileiros, nós gostamos de ser bem atendidos, eu gosto de ser bem atendido, eu gosto de ir no estabelecimento comercial e ter um bom atendimento, então por mais que você implemente recursos, implemente tecnologia, nada deixa de lado o ser humano, nada deixa de lado o bom atendimento, então assim, é um casamento, então uma conexão entre tecnologia e um atendimento humanizado, sabe, então o cliente valoriza muito isso, valoriza muito um atendimento humanizado, eu posso ter uma máquina, eu posso ter um recurso mais avançado, mas eu tenho um atendimento humanizado por trás disso, é onde se eu precisar que alguém me ensine a operar aquilo lá, alguém vem aqui e vai me ensinar, e se eu estiver com rápido, com pressa, tudo bem, alguém vai deixar eu passar rápido, um dos segredos também do varejo é eu saber identificar a persona do meu cliente, eu posso vestir várias personas, eu posso sair daqui, por exemplo, e estar com pressa de passar no supermercado, eu quero pegar algo rápido, porque eu tenho um compromisso à noite, passar rápido, eu quero ir rápido no supermercado, mas eu posso chegar no final de semana, ir numa outra loja e falar assim, poxa, eu quero dar uma olhada, quero descobrir que vinho, eu quero passear, eu quero ver que vinho que tem aqui, que vinho que tem, que vinho que harmoniza com um determinado queijo, por exemplo, e dar uma pesquisada, gastar um tempo a mais, então assim, o desafio do varejista é esse, identificar a persona, às vezes do mesmo cliente, hein? É verdade, né? É o que você falou, o mesmo cliente tem várias pessoas. Tem várias, depende do dia, depende do momento, depende da ocasião, depende com quem ele está, né? Cara, eu vou, eu vou confessar, não sei se vocês compartilham, eu vou para o mercado para dar rolê, às vezes, não para dar rolê, mas tipo assim, eu gosto de ir no mercado. Você está idoso também, cara. Cara, mas é, tipo, sabe, o cara que vai lá, vou ver o que tem no mercado, cara, eu adoro, eu ficava vendo, eu falava, nossa, olha, saiu esse barulho novo. Mas é gostoso. Cara, é gostoso. É gostoso. O mercado é um lugar agradável, né? O mercado que te serve um pãozinho quentinho, você vê aquele, você sente aquele cheiro de pãozinho quentinho, daí no mercado você não tem vontade de sair dali, uma carne fresca. Falando em pãozinho, Adan, tem um, como é o nome disso aqui, Rafael? Petifu, cara, Petifu, Petifu. A gente está muito elegante, cara, tem Petifu. Petifu. Gravatinha, acho que chama isso aqui. Petifu, sensacional. Fica à vontade, tá, Adan? Mas, ó, cheirinho de café. Café. No supermercado. Mas, agora, voltando assim, o autoatendimento era uma preocupação, porque, tipo, era muito usado lá fora, e a gente conseguiu adequar, né? Não vou falar que a gente abrasileirou, mas a gente conseguiu dar o toque humano para não ficar 100% no alto, sabe? Olha, é a humanização, né? Acho que a gente conseguiu trazer a humanização para o negócio. A gente conseguiu achar o timing certo, a hora de agir. Porque tem hora que você está com pressa, você quer, não quer falar com ninguém, quero pegar, fazer o meu rolê. Eu quero ir no mercado, eu quero tirar alguma dúvida. Ou, nossa, apertei o botão errado, o que eu faço? Aquela vergonha, de repente alguém vem discretamente e te ajuda. Eu acho que isso é legal. Isso era um ponto que eu tinha um pouco de receio com algumas soluções totalmente de autoatendimento. Disruptivas ou disruptivas, né? Mas o que eu falo é que nós não podemos perder a nossa essência. Qual que é a essência daquela determinada rede? Cada rede tem a sua forma de atendimento, tem o seu público e tem o seu modelo de negócio. Nós não podemos perder o modelo de negócio. Então, assim, aquilo que nós sabemos fazer muito bem. Então, nós temos, por exemplo, o mercado norte-americano. É um mercado que ele empurra o autoatendimento. Ele empurra forte o autoatendimento. O mercado europeu, ele tem terminais de autoatendimento, porém ele tem muitos caixas, ainda tradicionais. Então, eles prezam muito pelo atendimento. Então, você chega aqui no Brasil e fala, e aí, o que eu faço? Eu copio o mercado norte-americano ou copio o mercado europeu? Não, não copia ninguém, seja você. Traga tecnologia, traga recursos e implemente sua cultura de modo que dê certo no seu negócio. Então, nós vemos também muitas lojas com parte de autoatendimento, atendendo quem quer ir rápido, quem quer trazer aquela agilidade e parte com caixa tradicional. E eles vão continuar coexistindo esses ambientes, né? É aquilo lá, cada varejista, cada supermercadista tem que ver o seu modelo de negócio. E é onde cabe esse modelo de negócio, tá? Show, legal. Gostei, gostei. O varejo, ele é muito... A gente gosta de falar, a gente fica... Dá orgulho, dá orgulho. Aquele orgulho, né? Dá orgulho. Mas... Mas...